Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje eu estou aqui na praça João de Bernardi, no bairro Santa Mônica, em Florianópolis, Santa Catarina. Vocês já devem ter visto aqui no canal outros vídeos mostrando pracinhas aqui desta região, a praça Breno Pinheiro Valadares, a praça José de Anchieta e também a praça Maria Teresa Coque. Hoje estou numa pracinha diferente. Aqui comigo está o drone, qual é? O drone DJI Mavic Air 2. Aqui na minha mão está o controle com o celular, ele já está pronto, ele está gravando. Vou só fazer uma pequena panorâmica aqui da pracinha. Vejam só, essa é uma praça diferente. Ela é uma praça que é basicamente de árvores e de mato. Não tem muito o que fazer aqui, não tem pista para caminhada, não tem brinquedo para crianças. Então nós vamos decolar o drone, mostrar um pouco a pracinha do alto e depois fazer umas manobras aqui por entre as árvores. Ok? Vamos lá? Agora o drone já está aqui prontinho. Vamos ver aqui, vamos fazer uma verificação apenas aqui. Modo Bypass. Modo Bypass. Por enquanto eu quero que retorno à base. E o Return to Home. Vamos ver aqui a altura. Está em 80 metros. É muito. Vamos botar para 60. Ok. Vamos lá. Apertar os comandos aqui. Verificação concluída. Ligando os motores. Vamos lá. Um, dois, três. Decolou. Lá está o drone. E aqui estou eu. Drone hoje DJI Mavic Pro. Está aqui me filmando. A câmera Osmo está aqui também. Vamos fazer um zoom out. Dar um sobrevoo e depois fazer umas piruletas aqui pela praça. É isso aí? Partiu? Vamos lá. Subindo. Então, meus amigos. Aqui. Aqui, meus amigos, é o bairro Santa Mônica. Um bairro que já apareceu várias vezes aqui no canal. Já que eu já fiz vários vídeos por aqui. Um bairro eminentemente residencial. Como vocês podem ver. Aqui, a maioria das habitações são casas. Tem algum comércio. Lá naquela região, lá no fundo da imagem. É o bairro Itacorubi. Aqui. E por lá fica a avenida... Avenida não. A rodovia SC 404. Que dá acesso à região leste da ilha. A Lagoa da Conceição. Aqui, esses prédios são o bairro Parque São Jorge. Também um bairro bastante residencial. Tem prédios e tem casas. O que mais? Vamos ver o que aparece por aqui. Vamos fazer um giro completo antes de mostrar um pouco mais aqui da praça. Casas, casas... Ó, nós estamos por aqui nessa pracinha. Opa, tem um campo de futebol ali? Não, nós estamos ali? Não, não estamos ali. Me enganei. Aqui, estou por aqui. Essa aqui é a praça. Vamos... Ali estou eu. Vamos subir um pouquinho mais o drone aqui. E vamos começar a dar uma volta. Aqui já estamos na altura de 50 metros. Uma altitude boa para desviar de tudo. E vejam bem essa praça, né? Vamos tirar o zoom aqui. O zoom está lento hoje. Que engraçado. Ah, isso é. Achei que estava no modo cine ou no modo tripod. Mas não. Estava no modo normal. É assim que eu quero. Lá está a pracinha, meus amigos. Pracinha João de Bernardi. Vejam só. É uma praça bastante arborizada. Aqui no bairro Santa Mônica. Já, como a gente já viu em outros vídeos. Tem vários tipos de praça. Tem a praça que é mais urbanizada. Que tem aparelhos para ginástica. Brinquedos para crianças. Que tem pista de caminhada. Tem praças mais rústicas. Como a praça José de Anchieta. Que a gente visitou um tempo atrás. Que só tem também. Grama. E árvores. E essa praça aqui. Ela é exemplo da praça José de Anchieta também. Só tem. Grama. E árvores. Eu até estava pretendendo. A minha ideia inicial. Era fazer um smart track. Ali dentro desta praça. Andar por entre as árvores. Para ver o que que. Como é que o drone se comportava. Essa foi a intenção. Quando eu cheguei aqui. Porém. Meus amigos. É. Infelizmente. A praça. É meio enlamaçada. Essa. Nós vivemos. Nos últimos dias. Uma temporada de chuvas. Em Florianópolis. Então. Tem lama. Tá. Uma grama meio alta. Então. Como. Saindo daqui. Eu irei para o trabalho. Eu não tenho. Como. Correr o risco. De chafurdar os pés. Ali na lama. Mas. Vamos fazer o que que dá. Ao invés da gente caminhar lá dentro. Quem vai caminhar é o drone. Mas eu quero. Antes de. Descer o drone. E partir para a exploração da praça. Eu quero aproveitar a dica. A deixa. A dica não. A deixa. Para convidar todos vocês. A se inscreverem aqui no canal. JG voando com drone. Assistirem. Aos demais vídeos do canal. Convidar também para que você. Se inscreva. Se inscreva. E me siga lá nas redes sociais. No Facebook. Na página JG voando com drone. Também no Instagram. No arroba JG tabalipa. E no arroba floripa do alto. Me siga lá. Veja lá as minhas fotos. Os meus vídeos. É um espaço de interação bacana. Dá para. A gente conversar. E vocês lá podem ter alguns spoilers. Alguns vídeos. Alguns pequenos vídeos. Trailers. Etc. E. Não custa falar de novo. Inscreva-se no canal. Não. Não paga nada. Você. É. Tende. Só tem a ganhar. Se inscrevendo aqui. Porque você vai. É. Ter acesso a todos os meus conteúdos. E não vai perder nenhum. Vídeo. Novo. Temos vídeos toda semana. E. Vale a pena. Se inscreva lá. Bem. Já vimos a praça aqui do alto. Que tal descermos agora. Deixa eu ver onde é que eu estou. Eu estou. Será que eu estou nesse lado aqui. Ou no outro. Acho que eu estou lá no outro lado. Vamos ver. Não. Estou aqui no final da praça. Lá meus amigos. Aquela rua lá. Vamos dar uma olhadinha rápida. É a Avenida Madre Benvenuta. Que já apareceu aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha lá. Antes de descer aqui na praça. Dar uma olhadinha lá. Avenida Madre Benvenuta. Já tem um vídeo. Só sobre ela aqui no canal. E ela aparece também. Em vários outros vídeos aqui. É uma grande. Avenida. Uma artéria importante. Do trânsito. Aqui da região. Desses bairros de Florianópolis. Da Trindade. E do Santa Mônica. Ali é o rio Itacorubi. O rio que serpenteia por entre o mangue. E que depois. Lá na frente. Vai desaguar lá na Baía Norte. Se vocês olharem lá no final dessa imagem. É mais ou menos por lá. Que deságua o rio. Já tem um vídeo aqui também no canal. Mostrando a foz do rio Itacorubi. Que fica lá. Lá no fundo dessa imagem. E lá aparecem as Ilhas Guarazes também. Que já são. Figurinha. Muito conhecida. Muito carimbada aqui no canal. Vamos seguir o caminho do rio. Vejam só. O rio passa por ali. Tem uma grande ponte. Para dar tráfego aos carros. E. Depois. Da ponte. O rio continua. Claro. Vamos seguir o caminho do rio aqui. Para depois disso entrarmos. Aqui. Na pracinha. Ali está o rio. Rio Itacorubi. Lembrando. Vamos ver para onde que ele vai. Eu vi no Google Maps. Que ele serpenteia por aqui. Depois ele entra. Agora. É. Eu acho que ele. Aqui já é canalizado. Normalmente. Naturalmente. O rio não tinha essa. Certamente o rio não tinha. Essa. Formação geográfica. Isso aqui foi sendo construído. Ao longo do tempo. Pelos humanos. Vejam só. Que interessante. O rio Costei aqui. E aqui. Onde já está aparecendo. Aqui à esquerda. Esses prédios. Já são os prédios do Parque São Jorge. Meu Deus. Eu acabei me afastando muito. Aqui da pracinha. Deixa eu voltar para cá. Achei que eu ia. Cair direto na pracinha. Mas não. A pracinha. Cadê? Meu Deus. Está lá. A gente se empolga. Agora sim. Agora sim. Nós vamos descer aqui na pracinha. Essa. Pequena. Visita ao rio Itacorbi. Nem estava planejada. Vamos descer aqui. Eu estou me vendo ali. Estou ali. O drone vai descer. Ele. Nós vamos fazer. Um. 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 Serpentear aqui. Por meio. Do gramado. Da praça. João de Bernardi. É claro. Meus amigos. Que. Com esse drone aqui. O DJI. Mavic Air 2. Não é possível. Passar em espaços muito apertados. Porque ele é um drone maior. Ele está chegando pertinho aqui de mim. Diferente do drone DJI Mini 2. Que é pequenininho. Que tem. Toda uma. É. Que serve para. Passar em espaços apertados. Não dá para arriscar muito. Aqui com o Mavic Air 2. Estou mudando aqui na. No aplicativo. A configurações avançadas de segurança. Para voo estacionário. Confirmar. Por que? Porque agora ele vai passar entre as árvores. E. Se houver uma perda de sinal. Eu não quero que ele. Vou botar no modo cine. Não quero. Que ele. Suba. Porque se ele subir. Ele vai bater na árvore. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Esse drone meus amigos. Também ao contrário do. DJI Mini 2. Esse drone aqui. Tem sensores. De anticolisão. Dianteiros. E traseiros. Então. O drone. Ele não vai. Bater de frente com nenhuma árvore. A tendência é que ele desvie das árvores. Ele tem três modos. Os sensores podem funcionar de três maneiras. A primeira maneira é simplesmente brecar. Ou frear. Parar o drone. A segunda maneira. Vamos agora por aqui. A segunda maneira. É. Desviar dos obstáculos. Os obstáculos. E se não me engano. É essa maneira que está. Programada aqui. Vamos passar aqui devagarinho. Por entre os obstáculos. Se o drone parar. O drone aqui. Ele vai trabalhando sozinho. Sem nem a gente. Fazer nada. Se eu botar o drone. Então. Um pouquinho mais para frente. Sensores visuais bloqueados. O que será que é isso? Aqui os sensores estão fazendo o trabalho junto conosco. Vamos ver aqui. Porque eles vão. O drone vai todo o tempo. Recalculando. O caminho. Para não bater nas coisas. Vamos adiante. Ó. Aqui estão. Estão vendo que o drone parou. Foi devagarinho. Ele mesmo se recalculou a sua rota. Para não bater. Vamos ir de encontro. Essa árvore. Ver o que acontece. Eu estou com os sticks todos para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. O drone parou. O drone parou. Aliás. Eu achava que ele deveria. Não parar. Que ele deveria desviar. Deixa eu até. Confirmar aqui. Vamos olhar aqui de novo. Como está configurado. Ah. Está configurado em break. Eu achei que estava. Agora. Por que ele não vai aqui? Off. Ué. Que estranho. Ah. Porque deu aquela mensagem de sensores visuais bloqueados. Por que será? Não sei o que que é isso. Vamos parar. Vamos passar por aqui. Será que é porque está muito baixo? Vou tentar de novo aqui. Acho que agora vai dar. Não. Assistência de voo. Que estranho. Que estranho. Eu achei. Que o drone ia desviar dos obstáculos. Mas não. Ele está no modo de parar. Não deveria ser assim, né? Vou tentar de novo aqui. Off. Break. Não sei por que que o modo bypass não está disponível aqui. Não sei mesmo. Vamos ver aqui. Voo estacionário. É. Deveria. Não sei por que, meus amigos. Infelizmente ele não está me permitindo fazer o modo bypass. Deixa eu voltar aqui onde eu estou. Estou me vendo lá no fundo da imagem. Vejam só. Vamos passar aqui por dentro. A gente aproveita enquanto isso vai fazendo. Piroletas aqui dentro. Da. Aqui entre essas árvores. Andando devagarinho. Cinco quilômetros por hora. Então eu já sei que o drone não vai desviar. Ele vai simplesmente parar. Mas aqui está indo tranquilo. Vamos lá. Opa. Aqui ele parou. Seguindo um pouquinho para cá. Parou por causa daquela árvore ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos. O drone agora está aqui pertinho de mim. Vou levar ele para cima. Subindo aqui pertinho de mim. Fazer uma volta. Aqui no espaço aberto. Deixa eu tentar de novo essa opção aqui. Sensores. Bypass. Por que, né? When enabled, the aircraft automatically hovers when obstacles are detected. Não sei por que, meus amigos. Vou ficar devendo isso para vocês hoje. Dá para colocar no off. Dá para colocar em break. Mas o bypass não está funcionando. Será que é por causa da resolução que não funciona em 2.7K? Vou fazer um teste. Vamos parar a gravação. Colocar aqui em 1080. Vai que é isso, né? 30 fps. E vou tentar de novo. Não. Não é isso. Não é isso. Então, vou voltar aqui para 2.7K. 30 fps. Bah. Vou ter que consultar. Será que tem que ser com... Sem estar voando? Não. Assistência de voo. Não. Estranho. Infelizmente, não vai ser possível usar essa função. Vejam bem, né? Eu que queria fazer um smart track hoje, vou ficar na mão também com isso. Nós vamos virar aqui. Vamos fazer mais umas piruletas para aí encerrar o voo. É uma pena. Uma pena que não deu para testar essa função de desvio de obstáculos. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos devagarinho aqui. Passar por entre os obstáculos. Também é divertido. Como eu falei, se fosse com o DJI Mini 2, daria para fazer mais coisas. Como aqui é o Mavic Air 2, que é um drone um pouco maior. As nossas opções ficam um pouco limitadas, mas sempre dá para brincar um pouco. Eu tenho pegado um gosto, meus amigos, por esses voos de exploração. Já fiz alguns nas praças, já fiz na ponta do coral. Quero ir aos poucos me aperfeiçoando nessa habilidade. Não é muito fácil, não. Tem que ter bastante sensibilidade aqui nos sticks. Eu estava acostumado a fazer voos muito altos, voos sobre o mar, voos que era só botar o stick para frente e deixar rolar. Porém, fazer esses voos entre as árvores, entre os obstáculos, é algo que realmente é um pouco mais complicado. Mas é divertido. O que importa com os drones é a gente se divertir. É um hobby que permite essa diversão, permite a gente ir. O mais legal dos drones é isso. Eles nos permitem ir em lugares que a gente não poderia ir pessoalmente. Por exemplo, eu faço aqueles vídeos, aqueles voos para mostrar as ilhas que cercam a ilha de Santa Catarina. Opa, parou. Aqui não vai para frente. Aí imaginem, não é possível ir na ilha do Campeche voando. Não é possível ir na ilha do Xavier voando ou então nas ilhas Guarazes. Não é possível para nós seres humanos que somos limitados e estamos presos aqui com os pés na terra. Porém, o drone vai e o drone permite a gente fazer essas viagens maravilhosas. Aqui ele parou de novo. Vamos descer mais um pouquinho por causa dos sensores. É uma pena que não tenha sido possível colocar os sensores em bypass para poder desviar dos obstáculos. Não sei por que. Vou ter que pesquisar isso aí. Saindo quase aqui na rua. Tem uma pilha de mato aqui. Eu já estou aqui pertinho. Estou ouvindo o barulho do drone. Parou aqui. Deu uma travada para mim. Aqui também. Travou. A bateria está em 42%. Está tranquilo. Opa, parou. Quando o sinal assim dá um lag, dá uma parada, se torna perigoso. Porque significa que o drone está andando e a gente não está mais vendo. Viram a folhinha levantando? O drone está muito baixo. Está em uma altura negativa aqui já do ponto de decolagem. Opa, opa, opa. Tem uma pessoa ali. Temos que nos afastar. Eu estou lá. Vamos parar lá naquela direção. E vamos encerrar por aqui. Tem pessoas passando aqui. Carrinho de criança. Não quero atrapalhar. não quero atrapalhar. Saindo aqui. Então é isso, meus amigos. Vou chegar aqui pertinho de mim. Vou chegar aqui. Vamos levantar o drone. só um momentinho. Levantando. O drone está a uma altura de, sei lá, um metro de distância. Opa. Um metro de altura, mais ou menos. Alguns. Quer dizer. Alguns. Alguns. É. Um metro e meio, mais ou menos. E olhem só o vento que ele faz aqui nas. Nas. Nas folhagens, né. Nas graminhas. Olha que bacana, né. Deixa eu voltar aqui o drone para mim. Vou botar o gimbal aqui para mim. Então tá. É isso aí, meus amigos. Deixa eu falar agora. Meu cameraman vai apontar a câmera para mim. Você vai se posicionar aqui. E vai me mostrar. Vai me filmar, ok? Pode ser? Então tá. É isso aí, meus amigos. Quero agradecer a todos que assistiram ao vídeo aqui até agora. Falando aqui para a câmera Osmo. Fica com ela bem paradinha, hein. Quero agradecer a todos vocês que assistiram ao vídeo até agora. Quero reiterar o convite para que você me siga aqui. Se inscreva no canal JG Voando com Drone. Para que se inscreva também lá nas minhas redes sociais. Me siga lá. E para que assista aos demais vídeos aqui do canal. E sempre prestigie aqui o meu trabalho. Agradeço mais uma vez. É isso aí, meus amigos. Quero deixar a todos o meu grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Será que dá? Será que dá? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.